Olha, eu sei que eu disse pra vocês que a gente tem que respeitar o modelo de jogo do Atlético, que a gente tem que aceitar o modelo de jogo do Atlético, que é esse modelo de jogo que o Atlético, ele pensa, e realmente eu acredito nisso, tá? Realmente eu acho que é por aí, não adianta a gente entrar numa rota de colisão em algo que não vai mudar e algo que não tá errado. Algo que não é, assim, o futebol não existe certo ou errado. O futebol, ele é um esporte plural o suficiente pra existir milhares de possibilidades, milhares de opções, e eu acho que o que tá acontecendo com o Atlético é isso. A torcida, ela tá lidando com as escolhas da comissão técnica como se fossem erros, e cara, no final das contas, não são erros. Eu só quero deixar isso claro pra vocês. No final das contas, não são erros, são opções. Opções que eu, assim, optaria por caminhos diferentes? Sim, que a maioria da torcida optaria por caminhos diferentes? Sim. Mas nesse jogo contra o Galo, em que a gente tá produzindo conteúdo pensando nesse jogo importante do Campeonato Brasileiro e tudo mais, ele é um jogo que a gente deveria ser mais agressivo. Eu sei que vocês vão pensar nisso em relação a todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E eu acho que vocês vão ter essa ideia na cabeça em relação a todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Atlético deveria ser mais agressivo sempre pra vocês. Mas eu acho que nesse jogo é mais necessário ainda ser mais agressivo. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu acho que passa muito pela fase do Galo. Eu acho que passa muito pela fase do Atlético Mineiro. Eu vi Atlético Mineiro e Brasil de pelotas. O Galo criou milhares de chances. O Galo poderia ter goleado. Assim como poderia ter goleado, sei lá, o Vasco. Assim como poderia ter vencido a gente. O Galo, ele é um time que ofensivamente ele produz muito. Mas ele é um time extremamente frágil defensivamente. É um time que não tem um defeito em si. É um time que tem uma defesa frágil. Tem uma defesa pouco protegida. Os zagueiros vêm mostrando uma lentidão e tudo mais. Não é muito difícil você fazer gol no Galo. E alinhado a isso, é um time que vive um momento mental muito complicado. Por tudo que, assim, vem acontecendo na temporada do clube. Dentro de campo e fora de campo. Então, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando uma sensibilidade ainda maior. Porque a partir do momento que você toma o gol, o seu time sofre o baque. Pensa num pus de lista, num lutador de boxe, que ele tá mascado. Ele entra numa luta mascada. Ele entra ali empolgado e tal. É um lutador agressivo, mas ele entra mascado. A partir do momento que ele toma a primeira no queixo, ele vai cambalear. E ele vai demorar a voltar. Então, assim, o Atlético, ele viu isso muito claramente na Libertadores. A partir do momento que o Vitor Rocha foi lá e deu a primeira no queixo do Atlético Mineiro, o que que aconteceu? O Atlético Mineiro, ele cambaleou. A gente fez o 2x0. E, cara, se não fosse o erro ali, na hora do gol dos caras, que foi um gol que a gente errou, eu acho que a gente controlaria aquele jogo muito bem até o fim. Mas, assim, o gol encheu o galo de moral. O gol botou o galo pra ir pra cima da gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o momento do adversário. O momento do adversário é o momento que possibilita o Atlético ser mais agressivo. No Maracanã contra o Fluminense, eu não acho que a gente tinha que ser mais agressivo. Eu acho que se a gente fosse mais agressivo, a gente sairia com um prejuízo muito maior. Porque o Fluminense é um time que sai bem de pressão, porque o Fluminense é um time que quer explorar bem nossas costas, porque o Fluminense é um time que vive um momento maravilhoso mentalmente. É um time que, pô, assim, tá no melhor momento dos últimos 10 anos da história do clube. Mas o galo é diferente. Entende os opostos? E eu acho que isso vai condicionar muito o jogo. No Maracanã, a gente pegou o Mike Tyson. Hoje, no futebol brasileiro, é mais ou menos isso. O Fluminense tá nocauteando quem aparece pela frente. Não é só time pequeno, não. Nocauteou a gente, nocauteou o Flamengo. Mas o Atlético Mineiro, ele não é nem o popó. Hoje, o Atlético Mineiro não é nem o popó com todo respeito ao galo. Eu acho que o galo, ele tem potencial pra crescer pra cacete na temporada. Então, assim, como o Atlético, ele deveria lidar? O Atlético, ele tem um detalhe nessa rodada do Campeonato Brasileiro que eu acho interessante. E eu faço um questionamento. Será que precisa poupar mesmo? Falando na moral, será que precisa poupar? Porque eu vejo o Atlético poupando em jogos de intervalo menor. Por exemplo, sábado a terça, sábado a quarta. Os últimos jogos foram isso, né? Foi sábado a terça. Aí você tem domingo e segunda. Basicamente, ali pra recuperar os seus jogadores e tudo mais. O Atlético, essa semana, vai ter o jogo sábado. Você vai ter o domingo. Você vai ter a segunda. Você vai ter a terça. E você vai ter a quarta. Ah, é o mundo ideal? Não é. Mas pra rotina que a gente tá acostumada no futebol brasileiro, eu acho que é um intervalo de tempo que possibilitaria o Atlético botar um time titular contra o Galo. Eu iria de time titular contra o Galo. Eu não vou mentir pra vocês, não. Porque eu acho que é o momento de pontuar. E como eu já falei anteriormente em outros vídeos, eu acho que também representa muito o Libertadores. Mas pensando só no Campeonato Brasileiro, eu acho que é o momento de pontuar. E eu acho que é o momento também de dar sequência ao time. Então, assim, ah, pode jogar um Alex Santana? Cara, pode. Eu não vejo problema de jogar um Alex Santana no lugar de um Fernandinho. Eu não sei se do Fernandinho, porque o Fernandinho é importante pra caralho. Mas jogar um Alex Santana ali com o Fernandinho. Eu acho que não vejo problema nenhum de jogar um Vitor Bueno com o Terence. Você pode botar um time mistão ali, mas mais voltado é o titular. Ah, pensa no Vitor Roque, pensa no Terence, pensa no Thiago Heleno, pensa no Kelvin. Esses caras, eles te dão sustentação pra você ter esse meio termo, né? De ser um time que vai se defender, vai buscar não tomar gol do Atlético Mineiro, porque eu acho que, querendo ou não, é a meta. Mas é um time que também vai ter poderio ofensivo. O time que a gente entrou contra o Fluminense, era um time que não tinha poderio ofensivo, porque foi um ataque baseado, novamente, no drama dos pontos. Qual era a estratégia contra o Fluminense? Recupera, acelera com o Coelho e acelera com o Thiago Andrade. Se você tem Coelho e Thiago Andrade num bom momento, eu achava que era super coerente. Mas, velho, não é a realidade. Não é a realidade. Então, você precisa olhar pro seu meio campo, reforçar o seu meio campo, porque é o setor que mais oferece perigo. Você precisa olhar pro seu ataque. Quem sabe não é o grande dia pra gente testar Vitor Roque e Pablo juntos. Porque são os dois jogadores que mais levam perigo ao gol adversário. E, assim, dando esse primeiro soco no queixo do Galo, eu acho que a chance de vencer é muito grande. E vencendo, cara, o Campeonato Brasileiro é acúmulo de pontos, velho. O Campeonato Brasileiro é acúmulo de pontos. Você tem que estar sempre acumulando. Você tem que estar sempre acumulando. Pra quando chegar lá no final, você olhar e você perceber. Pô, acumulei pontos o suficiente aqui pra, pô, alcançar meus objetivos na temporada. Acumulei pontos suficientes aqui pra chegar o mais longe possível que eu puder ali na temporada. Então, eu não gostaria de ver o Atlético desperdiçando possibilidade de acumular pontos. E, repito, não que o Galo seja um jogo fácil, mas o Galo é um... Esse Galo, nesse momento, é um jogo muito possível de se pontuar. É, cara, assim, o Campeonato Brasileiro, ele é a terceira prioridade, mas ele não precisa ser descartável, né? A gente não pode descartar o Campeonato Brasileiro, só quero deixar isso claro pra vocês. Hein? Bom, é... Amanhã ainda vai ter muito conteúdo. Eu tô preparando um vídeo sobre jogo cap. Vai ser legal da gente ver. É... E à noite a gente vai fazer a live, né? O jogo é nove da noite, então, assim, eu devo estar ao vivo ali pelas sete, seis e meia, pra gente fazer um pré-jogo legal. Acho que não vai ser uma live com muita gente, o Campeonato Brasileiro vem atraindo um pouco a atenção de vocês, mas, de qualquer maneira, a gente vai estar com o Atlético na maioria dos jogos possíveis ao longo da temporada. Até gostei pra BH, mas eu falei, né, vai segurar. Acabei de voltar de viagem, tô cansado ainda também. Enfim, tamo junto, rapaziada. E aí